Oi amorzinho, bem amor! Vamos hoje pra mais um lançamento, cara, mais um lançamento da abelha rainha dessa campanha aqui, ó, campanha 3 2020, nessa capa maravilhosa que já tá acabando, né amiga? Vale só até o mês que vem. E hoje nosso lançamento, como vocês viram na descrição, é o nosso tônico facial da linha Acneu, que a Neia me mandou, beijo Neia! Como vocês sabem, a Neia atende a região ali de Guarulhos, toda a região de Guarulhos, tá? Toda, Guarulhos inteira. E São Miguel Paulista, aqui em Zona Leste também, ela atende, tá bom? Se você quer comprar, quer revender, quer saber se tem alguma revendedora perto, só chamar ela, tá bom? Que ela atende vocês, conversa com vocês direitinho, os contatos da Neia tá todos aqui embaixo pra vocês virem lá conversar com ela certinho, tá bom? E sobre o nosso lançamento, vou achar ele aqui na revista, aqui está, cheia na página 37, maravilhoso! Vamos para as promessas! Lançamento, pele tonificada e livre da Acne. Ele é antibacteriano, ajuda a aliviar a irritação e o inchaço da pele, promove efeito calmante e sensação de frescor. E ele é pra todos os tipos de pele, gente, eu achei isso muito legal, porque a linha Acneu, ela é uma linha desenvolvida pra peles que tem acne, né? O nome já fala, ó, Acneu. Mas nesse caso aqui, ele serve para todos os tipos de pele, então eu achei bem legal, né? Por ser um tônico, dá pra todo mundo usar, isso é maravilhoso. De R$22,99 tá por R$14,99, tá bom? Ação antibacteriana e calmante para a pele do rosto. Ele tem aí 120ml, tá? Tá aqui já o querido, confesso pra vocês que eu já usei ele, tá? E vamos estar usando novamente. Acabei de lavar minha pele com aquele sabonete maravilhoso de água de arroz, que não tá aqui inclusive, mas eu lavei com ele, tá bom? Então vou fazer uma rotina com vocês aqui, mais ou menos. Vou estar usando agora o tônico e vamos falando sobre ele. Vou pegar com algodão. Tem gente que gosta de passar o tônico com a mão, só ir aplicando assim, não tem problema, tá, gente? Eu tenho um hábito de passar com o algodão, mas aí vai de vocês. Ó, o cheirinho dele, vou abrir, é o cheiro tradicional da linha Acneu. Aquele cheirinho de chofre, de frescor, sabe aquele negócio? Mesmo o cheiro do sabonete é o cheiro do tônico. Eu acredito que seja o mesmo cheiro da linha toda. Coloquei um tantinho aqui, ó, e vou fazendo assim todo o rosto. Ele realmente deixa a pele refrescante, sabe? Ele dá até uma... não é ardidinha, é um frescor, mas um frescor bem tenso, tá? Quando vocês usarem a primeira vez, vocês vão sentir mais. Hoje, como eu tô usando já tem um tempo, hoje eu não sinto mais tanto esse frescor. Eu gosto de passar com algodão porque sempre sai sujeirinha, então por isso eu gosto de passar com algodão junto. Então, ele deixa a pele realmente bem fresquinha, sabe? Aquela sensação bem de frescor, principalmente quando ele vai secando, ó, bate o ventinho, ou eu pego um leque assim, ó, pra ele secar sozinho, tá? Importante deixar ele secar sozinho. E ele dá assim um geladinho no rosto todo, gente. A primeira vez que vocês forem usar, vocês vão sentir bem gelado, até talvez uma ardênciazinha, entendeu? Mas é só na hora por conta dessa promessa de frescor, tá? Mas assim, depois passa, ó, ele fica bem gelado o rosto, fica gelado mesmo, gente. Fica fresco mesmo. E depois já passa, tá bom? E aquilo? Ah, se eu tenho pele sensível, será que eu vou poder usar por causa desse frescor, dessa ardênciazinha que dá? Gente, aqui fala que é pra todos os tipos de pele. Então, é mais um produto que a gente só vai saber mesmo testando usando ele, tá? Realmente, quando passa assim, ó, cheiro bem de enxofre, bem de produto pra pele acneica mesmo. E quando passa assim, ele realmente deixa a pele gelada, deixa a pele fresca, sabe? Eu particularmente gosto. Vou falar pra vocês que não. Eu gosto, gosto bastante. Nesse tempo que eu tô usando ele, já tem o que aí, acho que não faz uma semana ainda não. Ele não me deu nenhuma irritação, minha pele ficou ótima, tá? Eu achei realmente que ele dá uma diminuída na oleosidade, né? Que é a promessa dele também. E esse frescor é muito intenso, tá? Tudo que ele promete é verdade, gente. Agora, sobre aqui, ó, ajuda a aliviar a irritação e o inchaço da pele. Isso a gente vai saber usando ele pela manhã, né? Talvez que ele acorda com o rosto inchado. Então, pode ser que sim, por conta também desse frescorzinho, sabe? Por um efeito calmante, isso é muito verdade, e sensação de frescor. Isso aqui é... Todas as promessas, esse é o que mais acontece. Esse efeito calmante, sensação de frescor é muito intenso nesse produto aqui. Chega até a ser eu meio viciante, sabe? Porque eu gosto, né? Eu gosto desse efeito mais fresquinho, mais fresh na pele. Então, eu gostei muito. Tô usando, tô gostando. Ele absorve muito rápido na pele, tá? Atrás dele, ó, fala aqui que ele reduz a oleosidade do rosto, auxiliando no combate de espinhas e acne. Pode ser usado em todos os tipos de pele. Mas vocês veem que ele realmente é mais voltado pra que tenha uma pele oleosa e fácil de aparecer espinhas e aparecer acne, né? Mas, num todo, serve para todos os tipos de pele que eu achei muito legal, muito interessante. Dá pra todo mundo. Eu gostei, eu gostei muito. Tô seguindo usando e tô amando. Vou seguir com vocês aqui na rotina. Vou usar aqui um cero renovador da Renovil, que eu adoro. Eu aplico aqui tudo. Também é um cero muito do bom, porque ele absorve muito rápido. Ele não tem aquela textura oleosa, sabe? Ele tem uma textura muito sequinha. Então, eu gosto muito dele. Aí, eu espalho ele por todo o rosto e pescoço. Essas batidinhas que eu sempre mostro pra vocês, sempre faço nas rotinas, é muito importante, tá, gente? Porque ajuda a pele a receber melhor o produto. Agora, eu vou vir com o meu creme aqua gel hidratante da Idaderm. Olha, aquela da linha de arroz. Lembra que eu tô apaixonada nessa linha, gente? Inclusive, eu falei deles lá nos stories também, lá no Instagram. Eu tô amando, gente. Ele é muito maravilhoso. Pra quem tem a pele oleosa, essa textura em gel aqui, ó, é muito top. Muito top, porque absorve muito rápido. A pele não fica perguenta, sabe? Ó. Aplica tudo também. Batidinhas. Um garinho, tá? Um garinho, ó. Que delícia. Agora, eu vou usar na hora dos olhos o Pepe New, aquele praia dos olhos, aquele pré-lançamento que a Neia também me enviou. Aliás, todos os produtos que tá aqui, a Neia me enviou. Acho que só esse daqui que eu comprei, ó. Mas o restante, todos que estão aqui, a Neia que me enviou. Ela me enviou esse daqui também. Já tem vídeo dele aqui no canal, dá pra vocês dar uma olhadinha, ó. Eu coloco um pinguinho assim, encandelado e vou aplicando aqui em todo o olho aqui embaixo, aqui em cima, com parinho também. do outro lado. Eu falo pra vocês, a rotina, gente, é muito importante. Pra pele poder ter aquele cuidado diário, sabe? É muito importante, sim. Eu tô muito feliz que vocês estão cuidando mais da pele de vocês. Tenho recebido muitas mensagens, tanto aqui quanto lá no Instagram, que vocês começaram a se cuidar mais depois dos vídeos aqui no canal, de rotina facial. Eu tô muito feliz com isso. Então, ó, passei aqui o creme, o gel de pepino anti-inchaço. Muito maravilhoso. Vai vir aí na próxima campanha da Abelha Rainha. Se eu não me engano, a Neia tem todos esses produtos, gente, a pronta entrega, tá? Você que é da região de Guarulhos, você que é da região da Zona Leste, vocês querem os produtos, só chama a Neia que ela tem como mandar pra vocês, tá bom? Ó, de final aqui, só pra finalizar, vou passar o hidratante nos lábios, aquele maravilhoso inclusive essa semana eu deixei um feedback aqui nas comunidades falando que ele solta um pigmento, ele solta um pigmentozinho rosinha, ó, tá vendo aqui que parece meio rosinha, ó? Ele solta um pigmento rosinha, que é aquela promessa de deixar os lábios da cor natural e realmente deixa por conta desse pigmento que ele solta. Tinha aquele batom verde que depois fica rosa, então é tipo isso, só que é uma cor muito leve só pra deixar os lábios mais realçados mesmo, sabe? Então eu amei isso daqui, gente. E muitas meninas no Instagram falaram que também estão gostando muito, estão amando, precisa, porque ele é realmente tudo que ele promete, esse hidratante ultra-regenerador, esse balme, né? Ultra-regenerador aí pra passar nos lápis que eu tô apaixonada, esse também o Frané que me enviou. Tem vídeo dele aqui no canal também. E pronto, meu amor, rotina pronta, amiga! A nossa estrela do dia, que é o tônico, eu tô apaixonada, eu tô amando muito. Tô amando o efeito dele na minha pele, que é uma pele oleosa, que é uma pele fácil pra parecer acne. Então eu tenho gostado, tenho usado ele já tem uma semana, vou continuar usando ele e eu indico muito, principalmente pra vocês que tem a pele oleosa, que aí a maioria das brasileiras, né, tem a pele oleosa por conta do nosso clima tropical maravilhoso. Então muitas brasileiras têm uma pele igual a minha, uma pele mais oleosa, uma pele mista, não é verdade? Então, super aprovado esse tônico, indico muito, principalmente você que gosta da linha, você vai amar também o tônico, tá bom, amiga? Obrigada, Neia, por todos os produtinhos, minha amiga, obrigado por ter me enviado, por ter confiado em mim em mais uma resenha, tá bom? Os contatos da Neia, como eu já disse, a pessoa aqui embaixo, pra vocês conversar com ela, caso vocês queiram algum desses produtos, caso vocês queiram revender também, porque ela é distribuidora, então conversa com ela direitinho aqui embaixo, tá bom? O Instagram também, amiga, pra gente conversar, o link do meu Instagram tá aqui embaixo, você que tem Instagram, eu vou deixar também o link nas comunidades, tá pra vocês direto pra lá. E é isso, um beijo no coração maravilhoso, que eu amo, amiga, e amanhã estamos novamente aqui, seremos juntos de novo, minha amiga linda, fiel, te espero, beijo, até lá.